E aí rapaziada esperta, estamos aqui, quem vos fala é JP, estou aqui no estúdio Arteson É, é um estúdiozinho, um home studio, que eu montei com muito suor e trabalho E estou aqui pra falar uma novidade pra vocês Você que tem o sonho de produzir uma música boa e tem pouco dinheiro É, esse sonho de você pode ser realizado, fale comigo Então, se você encontrou no Youtube esse vídeo, pá, então Comenta, dá um joinha, vamos trocar ideia e vamos produzir Porque eu sei que a dificuldade ainda existe A tecnologia facilitou pra todos, mas nem todos tem acesso a tecnologia Graças a Deus eu tive acesso e estou aqui Para dar força e ajudar a todos que é periférico também Pouco dinheiro, não fique triste Venha cá, vamos trocar ideia, vamos botar o som pra frente Vamos fazer o rap underground crescer Porque underground é isso, é humildade E da humildade é que se faz um gigante O mesmo total Então rapaziada, se você viu esse vídeo no Youtube Curto, dá joinha, comenta e vamos trocar ideia Produção boa e barata só aqui no estúdio Arteson Falou? Então, tamo junto A ideia é essa e a humildade é pra poucos Uou! Ha ha! Tchau! Tchau! Tchau!